Estamos de volta e vamos lá. O vestido ficou grande demais, a cor do sapato não agradou e aquela blusinha ficou apertada. É, não tem jeito, né? Depois do Natal vem a correria para a troca de presentes. Mas há algumas regras quanto aos direitos e deveres aí do consumidor na hora de trocar um produto. E quem traz os detalhes sobre isso pra gente é o repórter Rubens Nakato, que está ao vivo. Fala lá de prudente. Bom dia, Rubens. É o dia oficial da troca, né? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Pois é, viu? Esse pós-natal aí tem muita gente aqui no comércio já vindo pra fazer as trocas dos presentes aí que não serviram. Mas pra gente entender quais são as regras, o que é preciso se atentar aí, eu tô com a Priscila do Procon aqui do meu lado. Priscila, o que o pessoal precisa saber? Olha, por exemplo, vamos colocar a situação do prazo. Não tem prazo estipulado, isso vai depender das lojas? Bom dia. Bom dia. Exatamente isso, Nakato. Não tem prazo estipulado por lei. Então, como a gente fala troca por tamanho e cor modelo, quando não serviu, não gostou e aí vai efetuar a troca. Então, essa troca é liberalidade da loja. Então, a loja é que impõe as condições. Então, aí que ela vai determinar o prazo, ela pode colocar que não troca peças íntimas, não troca peças de cor branca. Então, nesse ponto, as lojas têm uma liberalidade de determinar o que pode ser trocado ou não, qual o prazo, quais as condições. Então, o consumidor precisa ver tudo isso na hora de fazer a compra. Isso, vamos reforçar, no caso, lá atrás, né? Antes do Natal, quando a pessoa comprou, mesmo que fosse pra presente, ela já tinha que ter ali noção das condições, dos direitos, pra agora, pra quem ela apresenteou, não ter dor de cabeça. Isso, exatamente. Na hora da compra, já lá na época da compra, como você disse, o consumidor tem que se atentar a quais as condições pra essa troca, né? Prazo, condições. Inclusive, é importante testar o produto ali antes, na hora da compra, verificar se não tem nenhum item quebrado, porque depois a loja pode alegar que foi o mau uso, ou então que foi o consumidor que quebrou o produto em casa. Então, é importante, além de ver as condições de troca, testar ou olhar o produto ali antes de levar pra casa. Ainda assim, pra quem foi presenteado, não serviu, ou o produto não tava ali de acordo com o que era especificado, enfim, essa pessoa que ganhou presente, ela tá indo hoje nas lojas, ela quer trocar, às vezes encontra uma dificuldade. Quais os direitos dessa pessoa? Bom, o consumidor não é só quem comprou, o consumidor também é a pessoa que foi presenteada. Então, ela pode se dirigir à loja, ela pode até pegar o cupom fiscal, porque nessas trocas, esse tipo de troca, como eu já falei, tem algumas exigências, e aí pode ser que tenha que se acompanhar com o cupom fiscal. Então, nesses casos, ela pode pegar o cupom fiscal com a pessoa que comprou e se dirigir à loja pra efetuar a troca. A troca pode ser no mesmo valor do produto que ela comprou, ela pode pegar esse valor aí e até comprar um outro produto nesse mesmo valor, caso não tenha o produto no tamanho, por exemplo, que a pessoa, de repente, não serviu, um tamanho maior ou menor. Tá certo. Então, Priscila, obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Pois é, hoje, esse dia da troca, esses consumidores tinham que ter ficado atentos lá atrás na hora da compra, mas hoje também tem essas regras aí que a Priscila passou pra gente, que vale ficar atento também na hora de levar o produto ali na loja pra trocar, não é, Andréia? Exatamente. Nakato, obrigada pelas informações. E olha só, quem tiver algum problema com a troca, pode procurar o Procon da sua cidade. Em Aracatuba, o Procon fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295. Em Rio Preto, está localizado na rua Silva Jardim, número 3604. E em Presidente Prudente, fica na rua Júlio Tiesi, 220.